Ela é forte, ela é frágil, parece flor dente de leão Que a gente assopra e ela se desfaz, mas essa mulher pode muito mais Ela é forte, ela é frágil, ela segura a onda como dá Sua família, suas três filhas, quando precisam ela sempre tá lá Com uma palavra amiga, um colo cheio de carinho Chora sorrindo, sorri chorando, sempre o seu coração abrindo Feito flor na primavera, feito sol no verão Abre os braços pra um abraço, cheio de amor, cheio de emoção Feito flor na primavera, feito sol no verão Abre os braços pra um abraço, cheio de amor, cheio de emoção Ela é forte, ela é frágil, parece flor dente de leão Que a gente assopra e ela se desfaz, mas essa mulher pode muito mais Ela é forte, ela é frágil, ela segura a onda como dá Sua família, suas três filhas, quando precisam ela sempre tá lá Com uma palavra amiga, um colo cheio de carinho Chora sorrindo, sorri chorando, sempre o seu coração abrindo Feito flor na primavera, feito sol no verão Abre os braços pra um abraço, cheio de amor, cheio de emoção Feito flor na primavera, feito sol no verão Abre os braços pra um abraço, cheio de amor, cheio de emoção